Boa noite, boa noite, eu sou a professora Azale. Nós estamos aqui, eu estou aqui essa noite, porque eu quero falar de um assunto muito especial, um assunto que infelizmente está atingindo de uma forma global, que seria a depressão. E eu tenho duas convidadas muito especial para estar comigo nessa conversa, e eu queria chamar uma amiga, mas também filha. A Nicole, deixa eu colocar a Nicole aqui com a gente. Oi, Nicole, bem-vinda, tudo bem? Olá, paz, boa noite. Nicole é como uma filha para mim, tá? Você é boa mais uma vez, né, Nicole? Tá quase chegando. Bom, a Nicole vai estar dando um testemunho para nós da vida dela, um testemunho muito maravilhoso, edificante. E eu tenho agora também uma amiga, a missionária Eliane, e ela é conselheira cristã também. Vamos lá, vou... Espera aí, Eliane, só um pouquinho. Espera um pouquinho. Boa noite, Eliane. Boa noite, Nicole. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. Obrigada por essa oportunidade, pastora. Este é um assunto muito proveitoso, muito oportuno para essa época que nós estamos vivendo. E obrigado por você nos deixar entrar na sua casa e participar com a gente, né? Ah, maravilha. Eu que me sinto honrada de tê-las aqui. Eu sei que é um assunto que tem muito tabu, tem muito preconceito, mas eu quero, de uma forma bem natural, tentar trazer para todo mundo que isso daí é algo que talvez está batendo na tua porta. E você não tem que ter medo de pedir ajuda. Não é verdade? Não é verdade. Com certeza. Tem algumas pessoas entrando aqui. Eu quero falar boa noite para a Darlene Roussen, Simone Ribeiro, Pai do Senhor. Eu queria que vocês colocassem de onde que vocês são, tá bom? Por favor. Olha aqui, eu já estou com a Andréia Gomes, da Espanha. Um abraço para a Espanha. Que Deus abençoe a todos vocês. Bom, amadas, por que eu quis falar sobre depressão? Mesmo eu, eu sou pastora, no passado eu tinha, assim, que depressão era alguma coisa que tinha muito tabu, era algo do diabo, era algo que, imagina um crente ter depressão? Então, eu creio que muitas pessoas sofreram sozinhas, sem medo de pedir ajuda, por vergonha de falar que estava com isso. O que você acha disso, missionária Eliane? Pastora, você abordou algo muito interessante. Vergonha e também os preconceitos, né? As ideias preconcebidas a respeito dessa doença, né? Que se instala na vida das pessoas, que não escolhe raça. Raça social, idade. Não, não escolhe idade. Ela pode comparecer. Não, rico, pobre, líderes, pessoas bem formadas espiritualmente, pode ser acometido dessa doença. Por quê? Porque ela tem vários gatilhos nela. E nós temos que, sabe, com muito cuidado, se livrar desses preconceitos que nos impede de buscar ajuda. Ok. Nós estamos aqui com a Darlene Roussen. Eu vou mostrar aqui. Darlene, você fala português? Mas, gente, isso tudo, eu fico feliz que tem gente nos assistindo de muito longe. E, amados, isso tudo que tem acontecido, principalmente agora, com essa pandemia. Nós temos aqui Nicole, uma pessoa que passou pela depressão, mas ela conseguiu sair da depressão. Então, fala um pouquinho pra nós. Você começou a passar por depressão, Nicole? Com quantos anos? Eu comecei a ter depressão com 15 anos. Foi onde tudo começou. O que você acha que acarretou a tua depressão? Era muita cobrança? Era o meio que você convivia? Porque eu penso o seguinte. A depressão, ela tem três fatores. Um que, pra mim, é o espiritual. O outro é o físico. E o outro é de situações que a gente vive. O que chegou a fazer com que você tivesse essa depressão? O que deu um start nela, Nicole? O meu foi muito mais as situações. Dentro de casa, eu não tinha um convívio bom com o meu pai. Um relacionamento bom com ele. Através da minha vida, os meus pais brigavam muito sobre mim. Aí, eu ia pra escola, eu tinha muito bullying. Das pessoas falarem mal de mim na escola. E problemas entre um relacionamento, também, que eu tava tendo nesse tempo. E foi muitas coisas encaixando uma em cima da outra, até eu não aguentar mais. E acabava me escondendo e entrando cada vez, aprofundando cada vez nessa depressão. De começar... Você entrou, então, nessa depressão. Deixa eu entender um pouquinho da história. Você tinha 15 anos. Você entrou nessa depressão. Você passava bullying. Você não tinha um relacionamento bom com o teu pai. Então, tudo isso acarretava. O que o teu pai te cobrava que você não gostava? Que você era gorda? Que você era... O que que passava? Por que que eu tô... Desculpa te te expor, assim. Por que que eu tô perguntando isso? Porque eu sei que tem muitas mães que estamos assistindo. Que, às vezes, vê pais chegando pras suas filhas e falando isso. Você tá muito gorda. Vai comer de novo. Isso desencadeia em algo numa criança, numa adolescente, que é algo terrível. Algo que, às vezes, essa criança que tá entrando nessa adolescência, ela não tem estrutura suficiente pra superar esse padrão que a sociedade cobra. Por isso que eu queria que você passasse isso pra nós. Um pouquinho. Como é que foi? É algo, tipo... Ele tá poderindo até levar na brincadeira, né? Mas pra gente, nessa época, que tá em formação, né? Com 15 anos, tentando entrar nessa vida mais... Tentando ser uma adolescente, pra adulta, indecisa. E comentários, assim, tipo... Ah, se você engordar... Se você estiver gorda desse jeito, ninguém vai te querer. Ou se você tiver muita celulite, ninguém vai te querer. E coisas, assim, que foi atacando, falando sobre mim. E eu levava muito a sério. Porque quando eu olhava no espelho, aí eu começava a ver, eu falava assim, eu acho que eu tô um pouco gorda. Eu olhava pras minhas pernas e falava assim, não, eu tenho que começar a parar de comer tanto assim. Porque eu não quero celulite. Eu quero que as pessoas queiram ficar comigo. Presta atenção em uma coisa. Eliane, olha como é que essa menina é feia. Dá dó, não dá? Dá dó dessa menina feia desse jeito. Agora, você imagina uma mentira que a pessoa fala pra gente. E às vezes vem de uma pessoa que a gente queria tanto uma palavra de afirmação, um carinho. E vem essa coisa negativa. Tá vendo, pastora Azari? Esse é um dos gatilhos que aciona a depressão. A opinião dos outros. E, sabe, tem fatores que nós temos que aprender a olhar pra dentro da gente. Da maneira correta. O que aconteceu com ela foi que as palavras distorciam a visão verdadeira que ela é. Ela é uma pessoa linda. Muito bonita. Tô falando fisicamente mesmo. Mas aquelas palavras, vindo de determinadas pessoas, era um gatilho. Disparava contra ela e fazia ela não enxergar a verdade. E aí isso desencadeou o quê? Um descomentamento com ela, com a aparência. E olha que ponto chegou. Então, nós temos que ter cuidado com palavras, gente. Sabe? Pode falar, Nicola. Palavras de... Achando que tem alguns pais que podem achar que é uma brincadeira falando assim com o seu filho. E é algo que eles não percebem, mas é algo que afeta muito a vida de uma mulher. Ou de um homem também, né? Que falam que é muito magrinho ou alguma coisa assim. E só tomar muito cuidado, porque foi algo que aconteceu comigo, né? Pode ter até levado na brincadeira pra eles mesmo. Mas pra mim, já era algo sério, quando eu me olhava no espelho. Bom, pra quem tá entrando agora, nós estamos falando sobre depressão. E eu já falei aqui que depressão é algo que nós temos que levar muito a sério. E tem depressão em crianças, né, Eliane? Em crianças, em adolescentes, em adultos. E já falamos de... Que ela tem várias situações. Física, emocional ou espiritual. Mas uma coisa que eu tenho visto muito isso... Eliane, ela é conselheira cristã. E muita gente falava que era do diabo. Se você pensava nisso, por favor. Não... Existem situações que a gente precisa procurar um médico. Então, não... Tira esse tabu. É do diabo, você tá em pecado. Não. Quero deixar isso daqui falando com a Eliane, com a Nicole. Deus pode curar? Pode. Mas ele usa médico também. Tem gente que consegue sem médico. Tem gente que consegue ir com médico. Mas ele vai orientar você, se caso você estiver passando isso, pra você curar um lugar certo. Mas uma coisa que eu quero perguntar pra Eliane agora. É isso, Eliane. O que eu tenho sentido com os meus aconselhamentos na igreja? Que os adolescentes, que eles estão se formando no caráter, eles estão muito em computador, muito em jogos, muito em vida virtual. Quando eles têm uma vida com pessoas, eles não estão conseguindo se relacionar. Isso vem num bully, isso vem numa depressão, e vem com pensamentos de droga, com coisas de refúgio. Isso. O que você fala isso? O que aparece no teu consultório? Pastora, olha, nós temos que entender que a adolescência é uma fase que ocorre mudanças hormonais, porque nós falamos que a depressão pode ser decorrente de coisas físicas também. Então, esse adolescente está enfrentando uma mudança hormonal, é um quadro, já é um gatilho. Esse adolescente está enfrentando, porque a adolescência é o momento dele dar o grito de independência. Até aquele momento da vida, ele usou o corte de cabelo que a mãe escolhia, não era assim? Ele vestia a roupa que se comprava para ele. Na adolescência, ele começa a se enxergar, e ele tem que se afirmar. Então, olha, ele está passando por uma fase de várias mudanças, e é por isso que muitas vezes ele sofre o bully, porque a voz está mudando, não é isso? E ele começa a se isolar. É muito comum no adolescente esse isolamento, porque ele não começa a dar conta dessas demandas, sabe? E aí vem comparecendo a rebeldia que muitos dizem, entendeu? No adolescente. Mas, na verdade, também são fatores externos que ele está passando na vida. E é muito comum ele não pedir ajuda. O adolescente, ele acha que é a minha fase. Até hoje, a dificuldade dele é porque até a adolescência, todo mundo fez por ele, como eu disse. É o corte de cabelo, é o estilo de roupa, e nesse momento ele recusa a ajuda. Então, é por isso que muitos chegam nesse isolamento. E aonde ele busca refúgio? Nas redes sociais, nos jogos, nos amigos que vão reforçar essa ideia de independência. Então, é muito difícil eles procurarem ajuda. E muito difícil. Então, eles começam a buscar prazer em outras coisas. Eliane, tem uma pergunta aqui. Maria Navarra, ela está perguntando. Eu tenho depressão, é física ou só agredida verbalmente? Eu não entendi muito a tua pergunta. Repete aí, pastora, porque eu... Tenho depressão, é física ou só agredida verbalmente? Bom, eu acredito... Pode falar. Física, pastora. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de uma depressão física que comparece no físico. Por exemplo, a época da menopausa. A mulher está passando por um problema hormonal. Então, isso é do organismo. Não é emocional. Entendeu? Então, falta uma química no teu corpo que você precisa de recorrer. Isso, porque a mulher está passando por uma fase de mudança hormonal. É isso que nós dizemos, entendeu? E agora, a outra que ela falou, pode ser como a Nicole. Ela está recebendo palavras que estão mudando a verdade dela. Que está fazendo ela enxergar de forma... Está destruindo a imagem. Então, ela não especificou aí muito, entendeu? Muito bem. Mas, claro, se ela está perguntando. Nós podemos ter depressão desencadeada por questões biológicas? Sim, podemos. Por questões emocionais... Tem genética também, né, Lilian? Existe uma depressão genética também. Em outra... Ela fala que ela só foi agredida verbalmente. Mas eu acredito que você vai ver o testemunho da Nicole. Nicole vai falar um pouquinho, Maria, do testemunho dela. E você vai ver. O da Nicole eram só palavras verbais, né, Nicole? Isso. Fala um pouquinho. Era muitas palavras jogadas para mim, que eu não ia ser ninguém, que eu não ia ter um futuro bom, que eu era uma burra. Palavras me jogando para baixo. E na escola, em si, eram palavras, tipo assim, que eu era, né, uma... 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 Vamos dizer... Notado alguma coisa? A tua mãe notava alguma coisa assim, Nicole? Ela não notava porque eu escondia. Eu era uma pessoa que escondia muito os meus sentimentos. Tanto que ninguém ao meu redor notou nada. Porque eu sempre fui uma menina com um sorriso na cara e mostrava felicidade para todo mundo. E era normal com todo mundo. Só que quando eu ia para o meu quarto e ficava sozinha, aí que eu me liberava. E aí que eu chorava, que eu não sabia o que fazer, que eu não aguentava mais. Então, foi algo que as pessoas não conseguiam notar em mim. Porque eu era uma pessoa normal na vista de outras pessoas. Nicole, eu vou continuar com a Nicole um pouquinho. Mas, Nicole, por exemplo, hoje tem muitos adolescentes que... Que eles sentem isso e eles se cortam, sabe? Eles se cortam, eles se autofragelam. E eles falam que isso é para aliviar a dor. Você chegou a fazer alguma coisa parecida com isso? Ou você tentou coisa pior? O que aconteceu? A se cortar, eu não cheguei a fazer, não. Mas, com 15 anos, eu decidi tomar muitos remédios. Eu tomei quase um negócio de remédio todo. Um vidro de remédio quase todo. Tomei ele e eu só lembro acordando no hospital quando aconteceu. Eu apaguei, eu praticamente fui mais drogada através de muitos remédios. E aí os mestres falavam para mim que era um milagre que eu estava viva ainda de tanto remédio que eu acabei tomando para cometer o suicídio. E foi assim que aconteceu. Eu acabei tentando o suicídio de uma vez do que me cortando de pouco a pouco para só sentir a dor e parar. Amados, eu vou cortar só um pouquinho a Nicole, que ela vai terminar de contar o testemunho dela. Mas agora você imagina, uma pessoa que está no nosso meio, Eliane, que sorriu, ela teve um tanto de tempo dentro da igreja, antes fora da igreja, e ainda assim, ela não tinha conseguido sair dessa depressão. Por quê? Também. O problema verbal continuava dentro de casa. Aí eu queria passar isso daí que a Nicole está falando, o problema verbal continuava dentro de casa. Se é uma pessoa que tem um problema com a falta da química, igual você falou, Eliane, então assim, se ela não repor isso, vai ter esse problema. E outros problemas. Então aí o que aconteceu com a Nicole? Ela voltou para casa, você ficou lá, você foi para um lugar parecendo um hospício. Exatamente. Era um hospital só para as pessoas que cometiam suicídio. Ficou quanto tempo lá, Nicole? Eu fiquei uma semana. Eu fui liberada depois de uma semana. Só que quando você entra nesse lugar, eles não têm tempo para você sair. Eles falam, você vai sair daqui quando o médico achar que você está bem. Então pode durar um ano, pode durar um mês, pode durar uma semana. E é de agora em diante, o seu comportamento é que mostra como você está para poder sair ou não. Aí eu fui liberada uma semana depois. Você só pode ter uma ligação por dia, que foi a única vez que eu podia conectar com a minha mãe, que eu ligava para a minha casa com a minha mãe para falar com ela. E era só uma ligação assim de meia hora. Você não podia também conversar muito. E era um lugar bem parecido um pouco da de prisão, assim, em si. E pessoas que ainda pior do que você acha que você estava. Pessoas que queriam ainda cometer suicídio saindo daquele lugar. Já tinham o pensamento de querer morrer ainda dentro daquele lugar. Outras pessoas com a cabeça já meio que, né? Mas, Nicole, como que você, por exemplo, você chegou no extremo. Você chegou ao ponto de querer tirar a tua vida. Como que você começou a ter uma luz? Falar assim, eu não quero ser assim. Porque ninguém tem depressão, né, Eliane? Porque quer? Ah, eu tenho depressão. Eu gosto, eu quero ficar na cama. Não. Isso acontece por esses fatores. E, por exemplo, assim, eu quero que a Eliane depois fale um pouquinho. Porque tem muitos relatos de homens de Deus. Homens na Bíblia. Que passaram por problemas. A Eliane vai falar. Mas eu queria, assim, que você passasse para nós. Quando que você viu a esperança? Porque você perdeu a esperança. Para aquilo começar a renovar a tua vida. E você voltar a ter a alegria de viver. Quando eu morava sozinha, até uma época de 17 para 18 anos. Eu ainda continuei um pouco com essa depressão. Que era caída, né? Era ida e volta toda hora na minha vida. Era algo... Tipo, eu estava bem. Aí acontecia algo ruim. E eu voltava para essa depressão. E aí, minha mãe um dia me chamou. Falando assim, a gente está numa igreja nova. E você deveria conhecer essa igreja. Tem bastante jovens. Você vai se sentir bem. E o engraçado é que na época, minha mãe ainda nem era tão cristã. Nem ela ia para o caso do meu pai. Principalmente. E foi do nada que ela me chamou. E eu falei assim, olha. Eu já tentei de tudo. Eu não sei mais o que fazer. Então, eu vou. Eu vou. E eu ia sozinha. Tanto que eu não podia nem sentar com a minha família na época. Porque meu pai não permitia. Aí, eu fui sozinha na igreja. Que foi a IPE. Que foi a sua igreja, né? Pastor Azale com o pastor Marcelo. A nossa igreja. E o pastor ainda, ele pregou sobre perdão. Nesse dia. Que eu lembro. E algo foi enchendo tanto dentro de mim. Eu não era cristã. Assim. Eu conhecia pelo meu pai. Mas eu não gostava. E não seguia. E não acreditava em Deus. É uma coisa muito séria. Que quando a gente. É muito sério o que eu vou falar, gente. Mas, por exemplo. Quando a gente está nesse problema. A gente não encontra ninguém para tirar a gente de lá de dentro. A tua mãe. Nem era cristã, nem nada. Falou para você ir. Então, ela teve essa palavra. Porque ela tem essa autoridade espiritual na tua vida. Então, assim. E aí eu vou vir e falar assim. Eu quero que vocês. Quem está nos ouvindo. Vê bem isso. Você falou que o teu pai era cristão. E essas palavras se atingiam. Então, eu queria que todos os nossos ouvintes. Prestassem muita atenção. Que às vezes a gente solta palavras ao vento. E a gente acha que não vai ter efeito. Mas você mata uma vida com a palavra. A palavra tem o poder de vida e de morte. Então, às vezes, tem pessoas que têm um tempo de consenso. E o que você está falando está prediferente. Porque quando você sorriu no teu rosto, nunca imagina o que você passou. Isso edifica. Você não tem que ter vergonha de falar, Nicole. Eu creio que Deus preparou isso para você. Para você compartilhar com outros que não tem mais esperança. Eu vou contar um pouquinho você, Nicole. Que você vai dar um fechamento no teu testemunho. Eu vou passar para a Eliane. Fala, Eliane. Eu queria que você falasse um pouquinho de homens da Bíblia. Que passaram por depressão. Que não é citada a palavra depressão. Mas eu sei que teve. É claro. Pastora, isso que a Nicole falou. Ela chegou a todo este quadro de tentar suicídio. E ela falou que as pessoas ao redor dela não percebeu. Primeiro, pastora. Porque nós temos, até mesmo pessoas cristãs, um estereotipo da pessoa em depressão. Ou ela está moada. Ou ela é triste. Não é isso? E, na verdade, nós temos esse... E aí, quando a pessoa como ela, que foi o contrário. Uma pessoa que estava sempre com sorriso nos lábios. Então, dificultou passar a mensagem de um quadro depressivo. E na Bíblia, pastora. Então, quer dizer, o nosso estilo de vida pode impedir que essa mensagem... Esse pedido de socorro alcance as pessoas. Por exemplo, o Elias na Bíblia. Lá em 1º Reis, no capítulo 19. Você vê um homem, gente, um homem de Deus. O problema dele, ele fez fogo descer do céu. Qual foi o problema que acarretou? Nós vimos lá, não está escrito a palavra depressão. Mas tem todo um quadro. Todos os sintomas na vida daquele homem. De um homem de Deus. O que desencadeou a depressão na vida de Elias? Ele colocou muita expectativa em um projeto de vida. O que ele queria? Ele queria ver Israel sair da idolatria. Porque a nação estava mergulhada na idolatria. Ele chegou a ponto de combinar um duelo, vamos dizer assim, com os outros deuses, com os profetas daquela época. E o que aconteceu, pastora? Ele foi, foi depois de um sucesso. A senhora acredita, pastora? Depois de uma situação de sucesso, desencadeou uma depressão. A depressão. Olha, ele teve sucesso. Ele foi vencedor naquele desafio. Acabou com os profetas. Mas o que aconteceu? Os líderes religiosos daquela época. Então, peraí. Então, peraí. Vamos lá. O homem de Deus, o homem na Bíblia, Elias, ele venceu quantos lá adoradores de Baal? 450. 400? 400. 400, 400. Aí, o que acontece? Depois de uma vitória, aconteceu isso. Agora, você imagina quantos homens e mulheres bem sentidos, às vezes bem casadas, com filhos, e estão atravessando alguma coisa, como Elias atravessou. Então, assim, e a pessoa... Foi um momento de sucesso na vida dele. Pode fazer. Pastora, cortou. Pode continuar. Agora você voltou. Foi, está vendo? Foi como que, no momento de sucesso da vida dele, um gatilho que desencadeou a depressão. Por quê? Porque ele colocou muita expectativa naquilo. E o que aconteceu? Apesar dele ter tido sucesso, os líderes não se converteu, a nação não converteu, e o que aconteceu? Ele se viu, num momento, sem recompensa. Ele disse, peraí, eu fiz tudo isso, e o que eu queria, o que eu coloquei tanta expectativa, que era a nação voltar para Deus, isso não aconteceu. E o que ele faz, pastora? Essa decepção, sabe? E assim acontece muitas vezes quando você coloca um business e ele não dá certo. Não é, pastora? Entendeu? Muitas coisas. Ele foi, entrou nesse quadro depressivo, a primeira coisa que ele fez, ele se isolou, ele foi para o deserto. E chegando... Porque isso eu vejo. Quando ele chega lá no deserto, ele vai lá para a caverna. Ele foi para o deserto, e você vê ali em todo o texto, muito interessante, pastora, como que ele está esgotado, ele para para dormir, um anjo aparece para ele, olha, tem ali toda uma sonoterapia, deixa ele dormir, depois que ele dorme, o anjo apresenta a ele comida, ou seja, o anjo cuida do físico dele, porque sabia que ele precisaria tomar certas atitudes. olha o processo. O anjo não chega primeiro e ele diz e fala, levanta, sai da caverna. Primeiro, ele encontra ele numa situação de exaustão física, ele espera ele dormir, acorda ele e dá comida, porque ele vê uma outra necessidade dele, cuida do corpo, do físico dele, na terceira vez, na segunda vez que ele acorda, dá ele de novo comida, pão, e aí que o anjo fala o que ele deveria fazer. Você está vendo todo um comportamento? O anjo não chegou perto dele já, levanta, faça alguma coisa. Primeiro, ele cuidou do físico, não foi? E depois, ele alimentou ele também, deixou ele dormir, olha só a sonoterapia, é uma terapia. E muitas vezes, gente, o descanso físico é de extrema importância. Depois, pastor, ele vai para uma caverna, e aí, nessa caverna, Deus faz a sessão de terapia com Elias. Elias, o que fazes aqui? Gente, aquilo ali é um psicólogo. É Deus. Mas é interessante a palavra amável e carinhosa. Dá para ver, quando eu leio a Bíblia, viajando na passagem de Elias, o senhor falando, Elias, o que você faz aqui? Como quem diz, é uma pergunta abraçando, é um pai já abraçando, cuidando, que é isso que uma pessoa que está em depressão precisa. Porque ele não conseguia sair de fora sozinho. Ele precisava de alguém que não criticasse, que não julgasse, mas que o ajudasse a tirar para fora. Pastor, eu vejo essas palavras. No caso de Elias, como da Nicole, presta atenção, a Nicole começaram a falar palavras para elas que não eram verdadeiras. Ela conseguiu, não é? No caso de Elias, ele também estava com a visão disturbada. Eu estou sozinho, não tem mais ninguém ao meu redor. Eu sou o único que estou aqui enfrentando essa situação. O que Deus faz com Elias? Deus chama Elias e fala, olha, Deus mostra para ele, não, a sua visão está errada a respeito dessa situação, Elias. Tem ainda mais sete mil que não se dobraram. Olha a exceção, Deus faz a mesma coisa que Deus fez com a Nicole, de mostrar para ela, não, você não foi uma menina feia. O amor de Deus na vida dela foi mostrando ela, foi tirando o quadro de mentira que tinha sido instalado, levando ela à depressão. Assim como também na vida de Elias. Deus começa, pastora, a levar Elias para dentro dele mesmo. Fala comigo, o que é que está acontecendo? Olha a importância de verbalizar. A própria Nicole falou que ela não verbalizava a situação dela. E aí Deus leva ele. Deixa eu perguntar uma coisa para a Nicole. Nicole, então eu perguntei para você, você saindo, tendo aquela esperança, vontade de viver. De início, você tomou algum medicamento? Você saiu lá da clínica com medicamento? Eu não tomei, eu só tomei medicamento quando eu estava dentro da clínica, lá do hospital. Quando eu saí, eu parei totalmente de novo. eu não tomei mais nada. E não tive medicamentos depois disso também, não. E continuou nos altos de ataques de depressão. Vou contar só um pouquinho à Nicole. Por exemplo, amados, a Nicole, ela tomou medicamento só no período de tempo que ela estava na clínica. Quando ela saiu, supostamente, ela foi tomando pouquinho a menos até acabar agora o que ela estava tomando. o vidrinho que ela estava tomando. Quando uma pessoa toma medicamento para depressão, que ela vai repor o que está faltando no organismo dela, isso não é pecado, gente. Isso não é falta de fé. É algo físico que você precisa de uma ajuda médica. se você tem esse tipo de problema, aí você vira e fala assim, não, eu vou parar, eu agora vou parar, Deus pode curar? Pode. Ele pode curar. Só que eu quero que a gente tenha que prestar atenção também em algumas coisas, porque eu conheço pessoas que fazem o que você fez, para de tomar, e a pessoa não pode parar de tomar que ela volta a estacarcero de novo. Foi o que aconteceu. Você está vendo? Aí o que acontece? Para você começar a tomar medicamento, demora em torno de uma semana, uma semana e meia para fazer efeito. Então a pessoa fala, mas não fez efeito. Não, demora para fazer efeito. Aí quando a pessoa vai parar, se você fala para o teu médico, olha, eu não quero mais tomar, não sei o quê, o que você vai fazer? Se você toma, digamos que tantas miligramas, toma 70% de miligramas. Depois você vai tomar 50%, depois 25%, aí pula um dia e vai. É como se você fosse se desintoxicando. Isso é sério no organismo, não é brincadeira. É que a Nicole falou, eu parei, eu estou dando essa... para as pessoas entenderem o que quer. Continua agora, Nicole. Desculpa. É, eu parei e sempre quando vinha algo maior que eu não aguentava, voltava a depressão, os pensamentos, a tristeza e nunca demonstrava, igual eu falei. E foi assim em diante que aconteceu. Eu sofri por oito a nove anos com idas e voltas de depressão, de ataque. E sempre num tempo, tipo, que acontecesse, igual, divórcio dos meus pais, eu tinha terminado o meu noivado, sempre acontecia num tempo de dificuldade, dificuldade, aí a depressão atacava e eu me entregava para ela. E eu nunca fui procurar ajuda a ninguém. E eu não conseguia me abrir com as pessoas sobre isso. E quando eu aprendi, através de indo na igreja, eu fui aprendendo mais e mais com as pregações e especialmente no Arise, que eu ia na escola, né, do Arise que tem na igreja, e aí eu aprendi um pouco sobre, eu aprendi mais sobre o Espírito Santo, sobre o Deus, que ele não é somente um Deus, que ele era um pai que cuida. E como eu não tinha essa conexão, eu não tive essa oportunidade de ter uma conexão com o meu pai, eu não sabia o que é isso, o amor de Deus como um pai. E foi assim que foi me ajudando a me abrir com as pessoas, abrir com, eu abri uma vez no Ministério do BTF, que é da igreja também, falando e contando pela primeira vez minha depressão, e todo mundo ficava chocado quando eu falava, porque, igual eu falei, eu sempre tive um sorriso na minha cara, eu sempre era alegre perto das pessoas, e assim, as pessoas oravam por mim, me ligavam, tentando me ajudar, e isso foi um apoio, uma ajuda que eu tive, que foi me ajudando a me livrar da depressão. E depois da aula do pastor Marcelo Petti sobre o Espírito Santo, que eu aprendi um pouco mais sobre Deus como pai, foi aí que eu, nove anos depois, eu apisei o pé no chão e falava assim, Deus, eu entreguei os meus problemas para Deus, para Ele, em vez de trazer tudo nas minhas costas e carregar algo que eu não precisava de carregar, eu entreguei para Ele, e foi aí que eu fiz um jejum e uma oração constante, e todos os dias eu falava que eu era curada, em nome de Jesus eu era curada, eu era curada, e no último dia eu senti algo saindo de mim, e tipo, como Deus me falava assim, agora, que você confia em mim, eu carrego os seus problemas e você se sente mais livre, e foi assim que eu me senti, nunca mais eu tive depressão, nunca mais eu tive problema nenhum, e eu senti na minha alma dentro de mim que eu fui realmente curada, mas através disso eu precisei de me abrir com as pessoas, precisei de confiar em Deus, eu tinha que ter fé, eu tinha que ver que Deus era um pai, que Ele não era só uma pessoa que me julgava, porque mesmo dentro da igreja, eu sentia que Ele me julgava, que Ele podia, tipo assim, não me olhar como uma filha, porque eu não tinha esse apoio como de pai, sabe? E foi assim que eu fui vivendo, o que aconteceu comigo um pouquinho, é tremendo que isso tudo que você passou, eu vejo assim, que você realmente encontrou no Senhor aquele relacionamento de pai, que nem você fala, Deus era algo distante, então realmente você conseguiu se abrir com Ele, se ser realmente você, porque uma coisa que eu penso também, meninas, é que hoje em dia, como as crianças, tanto as adolescentes, como as mulheres casadas, todas, ficam muito na internet, e vivem uma vida que não é real, vivem uma vida de mentira. Então, essa vida de mentira que é toda maquiada todo dia, cabelo feito todo dia, você está sempre no salto, tem que estar daquele jeito, e aquilo não é você, a gente sabe a dificuldade de ficar magra, a dificuldade de fazer escova direto, um homem vai, ele toma banho, ele pentea o cabelo e está pronto, mulher não, é um ritual. e tem dia que esgota isso, esgota. E tem mulheres que não conseguem lidar com isso, você pode ver que muitas mulheres, vê quantas artistas, que você vê que elas são lindas e de repente ficam gordas, ficam todas deformadas, por quê? Elas chegam de um jeito que elas tanto fazem aquilo, por fingir ser quem não são, e depois se autofragelam, que agora, sabe assim, começam a não se amar mais, a não ter esperança. Eu acho isso muito sério. Então, eu vou passar uma pergunta, Eliane, a Aline perguntou, uma criança pequena, é que não sai inteira a pergunta aqui, você acha muito possível uma criança que toma medicamentos antidepressivos conseguir tirar o remédio depois de um tempo, depois de um tempo, ela tirar definitivamente? Você acha possível? Aline, essa é uma questão que um profissional de saúde deveria te responder, mas eu vou dizer de acordo com coisas de experiências que eu tenho visto. Olha, a questão do remédio é que dependendo do quadro, do nível, existem pessoas que tomam remédio só por um período, até passar o momento do... porque a depressão ela pode ser moderada, ela pode ser leve e ela pode ter um nível agudo. Então, tem pessoas que tomam durante um período e com o tempo ela pode, o próprio profissional, um médico que deve ser, como a Nicole fez, ela fez errado, como a própria pastora falou de tirar, você tem que procurar um médico, muitas vezes não é questão de tirar, mas de mudar o medicamento, se de alguma forma está tendo algum efeito, que não está sendo benéfico, mas a verdade a questão de tirar você tem que ir até um profissional, dizer que uma pessoa que tem depressão, que está sendo medicada, vai tomar a vida inteira ou vai tomar um mês ou vai tomar dois meses ou três meses, essa é uma questão de pessoa, de acordo com o nível que ela está, o tempo que ela está, o quadro que ela está apresentando, as necessidades é de acordo com cada indivíduo, a depressão ela não tem um quadro generalizado, entendeu, gente? Ela precisa ser, ela é individual, eu sempre digo que sempre, é mais fácil você perguntar que tipo de doença tem uma pessoa ou que pessoa tem determinada doença, então, isso é uma resposta que só um profissional, alguém que está cuidando dessa criança, que está vendo o quadro dela constante é que vai poder afirmar, agora sim, as pessoas que passam para depressão são medicadas e com o tempo tudo, como a própria Nicole falou, tem um quadro totalmente revestido, entendeu, não precisa mais tomar medicamento, não precisa fazer terapia, olha o testemunho lindo dela, pastor, quando ela começou a falar, muitas pessoas talvez não vai ter a coragem que a Nicole teve porque ela se expôs em grupo, não foi, Nicole? No BTF, pessoas que não têm essa coragem, o que que eu digo? Procure uma terapia, procure até mesmo uma conversa, pastor, eu digo mesmo, quantas vezes eu não sou uma psicóloga, mas pessoas porque vieram, desabafaram, entendeu, conversaram, isso trouxe alívio, trouxe direcionamento com a conversa que teve comigo, ela tinha esse preconceito de procurar um psicólogo, tinha preconceito quanto ao medicamento e até mesmo, pastora, sabe por quê? Porque da questão da fé, entendeu? Ela achava assim, gente, eu digo, olha, o quadro de depressão hoje, ele deve ser tratado assim, fé, terapia e medicação se for necessário, cada caso é um caso, não tenta se auto-medicar e é muito engraçado que o ser humano, principalmente a nossa cultura, nós não temos só a mania de se auto-medicar como se auto-diagnosticar, não é assim? Isso é muito sério, que nem gente, a missionária Eliane, ela é uma conselheira cristã, ela não é psicóloga, eu sempre chamo ela de psicóloga, a minha mesma coisa, mas ela fala que não é, então, assim, mas, ela, 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 Cleidiane, ela pode te ajudar bastante, te encaminhar para uma psicóloga, sim, então, eu acho que ela pode te direcionar, eu acho que é muito importante, eu acho que a Valeria sem entrar em contato com a Eliane, mas vamos continuar aqui, eu estava fazendo uma pesquisa, 350 milhões de pessoas no mundo sofrem de depressão, 5% da população mundial, eu creio que isso foi uma crescente tão grande, tão grande, com tanta cobrança, que hoje a sociedade tem nos feito, e a gente não está conseguindo alcançar o que nos cobram, porque estão cobrando a perfeição, estão cobrando que você tem que fazer tudo, e a gente não está conseguindo, e quando a pessoa não consegue corresponder com o que o mundo tem cobrado, a pessoa se frustra, isso é criança pequena na escola, é triste, mas existem crianças com depressão, adolescentes, velhos, não escolhe sexo, não escolhe cor, raça, religião, gente, a gente tem que parar com esse tabu, porque me entristece quando eu vejo pastores se suicidaram, sabe por que, Eliane? Porque muitas vezes o pastor às vezes fala, gente, eu não estou conseguindo, e tem ovelhas que não conseguem entender que é um ser humano que está lá na frente, não é um super herói, ele tem os problemas familiares, ele tem os problemas pastorais, e tem outros problemas, então a gente tem que ser humano e entender a cada um e parar com isso de julgar, achar que é em pecado, achar que isso é do diabo, a gente tem que ter uma maturidade cristã e acima de tudo, um amor cristão, porque como você falou, como é que Elias foi? O Senhor chegou para ele, Elias, o que você está fazendo aqui? Quantas pessoas, Eliane, não encontram uma palavra de conforto, somente de acusação? você é um preguiçoso, por que você está fazendo aqui? Porque são pessoas, pastor, que não tem informação da depressão e vê ela como um desvio de caráter, é preguiçoso, entendeu? Gente, vamos com calma, não é assim, é por isso que a gente tem que pedir a Deus para a gente calçar o sapato da pessoa, entendeu? Isso tem que ter calçar o sapato, andar com ela a segunda milha, entendeu? A compaixão exatamente por essa situação, sabe uma coisa que eu penso para mim mesmo, meu irmão me falou isso, um dia eu estava conversando com a minha irmã e ela falou que ela levantou muito triste, meu irmão virou para ela e falou assim, que é, o apelido dela é Danda, ela falou assim, Danda, procura uma coisa que você goste de fazer, mas procure uma coisa que você goste de fazer que não te dê lucro, que você vai fazer somente para o prazer, você vai ver, seja criar galinhas, fazer uma horta no jardim, alguma coisa que você goste de fazer e você não tem aquela preocupação, aquela neura, tem que dar lucro, tem que fazer isso, tem que não sei o que, algo que te relaxa, que não te dê mais uma responsabilidade. E pensando nisso, realmente assim, tem coisas que eu, no meu particular, eu gosto de fazer, isso ajuda muito, Eliane, porque isso distrai e as mudanças também. Com certeza, nós precisamos disso, a busca pelo prazer, que hoje, muitas vezes, pastora, essa demanda que você falou aí, essa exigência de estar sempre bonita, de estar sempre cumprindo aquilo que o outro espera da gente, gente, olha, o que a Nicole falou, o que foi restaurado nela, a identidade de filha, a relação com o pai, e você sabe por que que a gente se entrega nessa demanda de querer cumprir o que a mídia existe, o padrão de beleza, isso, aquilo, você sabe por que? Porque eu estou com algum problema na minha identidade, eu sou filha de Deus, sabe? Eu tenho que aprender a me aceitar, eu tenho que aprender, ver que eu tenho, como ser humano, limitações, e colocar isso, sim, à luz de Deus, e não deixar, pastora, que essas opiniões, que essas exigências, externas, tirem a minha verdadeira identidade, olha gente, cada pessoa é uma pessoa, entendeu? O que te faz feliz não pode ser o que me faz feliz, os seus sonhos não podem ser os meus sonhos, e o que hoje a gente vê a mídia e essa vida acelerada, vendendo para nós, é o padrão de felicidade, é o padrão de beleza, e se você não se encaixa ali, você se frustra. Olha, para você ter uma ideia, o que é padrão de beleza, como é que são as coisas? Primeiro, eu quero falar um oi para minha irmã Rosaura, Rosaura Borges, beijo, Zal, bom te ver aí, tá, Zal? A Lini é que perguntou, ela é a Nicole, Zal, a Nicole que está dando o testemunho dela, mas, pode falar um pouquinho, que fugiu da minha cabeça, o que eu ia perguntar para você, Lini? Fugiu, eu fui falar da Zal, e fugiu. Eu estou falando sobre essa demanda, né, pastora, de cumprir essas exigências, se você não aprender a conhecer os seus limites, a te aceitar, a te aceitar. Lembrei, olha para você ter uma ideia, eu tenho uma sobrinha, que ela é linda, mas ela era sobrepeso, bem gordinha, mas ela sempre foi, muito ela, tirava as fotos, e ela fez algo para realmente perder peso, depois de muito tempo, ela foi e fez. Ela está simplesmente maravilhosa, ela está linda. O que fizeram? Pegaram uma foto dela e colocaram, usando para um medicamento, para falar que era por causa daquele medicamento que ela estava bonito. Então, para você ver, isso foi o que a gente viveu dentro da minha casa. Imagina quanta mentira não tem na mídia. Quanta, eu tenho mancha na minha testa, eu tenho foundation aqui, a gente tem ruga, a gente tem cabelo branco, a gente vê assim. Então, você é humana, você é normal. E você precisa aceitar esses limites, pastora. É você ver hoje uma exigência tão grande, pessoas não querem, elas não querem, elas se recusam a envelhecer. Gente, eu não estou falando que você não tem que se cuidar, eu estou dizendo que se você chegar, tentar chegar aos 50 anos com aparência de 25, pastora, você vai ter que ter uma vida muito estressante, mudando as suas prioridades, se submetendo a certas coisas que, olha, com certeza vai te trazer uma insatisfação, com certeza pode, né, desencadear em você um quadro, sim, como que foi, Elias, de insucesso, você não tem sucesso de alcançar padrões que não é necessário na sua vida, que a mídia está te vendendo, ou que outras pessoas estão te impondo. Então, o seu bem-estar, você olhar para dentro de você, e a gente consegue isso em Deus, pastora, a gente consegue, sabe, olhar para dentro da gente, sabe, mexer com as nossas questões e falar, não, eu posso ser feliz sem cumprir essas exigências que a mídia faz, que esse padrão de beleza faz, entendeu? De perfeição ilusória, porque é ilusória, né? Então, assim, é muito interessante, eu achei lindo o testemunho dela, como ela conseguiu sair deste quadro através da fé, restaurando a identidade dela, né? Vendo um pai, né? Vendo Deus como o pai da figura correta, eu gostaria de dar um exemplo, pastora, na Bíblia, de uma mulher também que passou por grandes transformações na vida quando a identidade dela de filha foi restaurada, em João no capítulo quatro, nós temos ali o testemunho, a história da Samaritana, uma mulher que estava com seis relacionamentos, olha gente, isso é muito comum hoje, no dia de hoje, preste atenção, ela tinha tido cinco maridos, relacionamentos, estava no sexto, e olha pra você ver, então o problema não era que ela não conseguia, pastora, casar, ela não conseguia se firmar num relacionamento, e tudo que Jesus ao encontrar com ela faz, pastora, é restaurar a imagem de pai, porque quando ela apresenta pra ela, olha a imagem de pai, ela disse assim, olha, porventura você é maior do que o nosso pai, Jacó, quem era Jacó? Um enganador, a figura de pai dela estava totalmente distorcida, quando Jesus apresenta, vamos dizer assim, a figura do sétimo homem na vida dela, que seria o pai, aquela mulher completamente restaurada, ela dá uma liberada na vida dela, no ministério, ela se torna uma missionária, ela tem coragem de sair pra pregar, e tudo que estava aprendendo era o que? A figura, e olha pastora, interessante, Jesus, hoje em dia, por exemplo, em determinadas situações, muita gente diria pra essa mulher assim, essa mulher tem pombagíria, ela não para com homem nenhum, não seria isso? Infelizmente, tem muita, tem muitas situações escasos e casos, uma coisa que eu pode falar, e o que aconteceu? Jesus não expulsou o demônio dela, Jesus não expulsou o demônio daquela mulher, Jesus começa a conversar com ela, uma sessão de terapia, entendeu? Puxar dela, e aí ele vai conversando, quando ela chega, ele começa com a questão da adoração, quando ele chega na figura paterna, ele apresenta pra ela o pai, mas os verdadeiros adoradores adorarão o pai, o pai, em espírito, em verdade, ele estava falando, minha querida, o pai te recebe como adoradora, independente do que você está vivendo, olha que lindo, pastora, e aí ela... O senhor sempre nos recebe de braços abertos, do jeito que a gente está, a gente chega machucado, ele cura os nossos machucados, coisas que as pessoas nos julgam, porque muitas vezes, eu sei que tem muitas mulheres que estão deste lado na prostituição, mas elas se entregam pra tantos homens querendo ser aceita, às vezes elas se sujeitam a determinadas coisas pra que as pessoas venham a aceitá-las, porque a rejeição, que nem o que eu vejo que a Nicole passou, foi uma certa rejeição, pelos amigos, uma rejeição em termos de não aprovarem, talvez, a forma física dela. Então, assim, o senhor nos... A imagem de crianças são meninos dos homens de Deus. Então, eu tenho um versículo bíblico aqui que está em Zacarias, eu queria ler pra quem está nos assistindo. E... em Zacarias fala assim, é um convite que o senhor faz, venham para um lugar seguro, vocês que são prisioneiros, aqui a esperança, eu prometo duas alegrias para cada tristeza que vocês passarem. Isso está em Zacarias 9, 12, é lindo esse versículo. E tem um outro que está em Zacarias também, fala assim, eles, essas pessoas que estão com esses problemas, atravessarão em segurança o mar da angústia, porque eu segurarei as ondas. Zacarias 10, 11. Então, no mundo a gente vai ter tribulação, mas o senhor fala que é pra gente ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. E quando a gente pede socorro, ele sempre é o socorro bem presente. Uma coisa que eu queria passar, eu vejo assim, por exemplo, sempre quando eu saio de casa e eu olho, eu olho pro tempo, eu olho pro sol, e pra quem tem depressão é tudo muito cinza, é tudo sem cor. E eu queria falar pra essas pessoas que estão nos assistindo hoje que talvez possam estar num quadro depressivo ou que tenham depressão. Eu vejo a natureza, eu vejo a estação, o amor de Deus nos abraçando. O mundo pode estar falando de coronavírus, disso e daquilo, mas a presença do senhor tão real, quando eu vejo um pássaro cantar, quando eu vejo uma brisa bater no meu rosto e eu falo, Senhor, é o senhor me dando a entender que eu, eu sou viva e que eu tenho esperança, que eu mereço viver, porque se você ainda não morreu, meu amado, é porque o senhor ainda tem algo a realizar na tua vida, é porque o senhor ainda não acabou. Então, se você está pensando em tirar a tua vida, primeiro eu quero que você faça uma oração essa noite, chama Jesus para sentar do teu lado e falar, Jesus, está difícil para mim, meu matrimônio está ruim, os meus filhos estão de tal jeito, eu não sei qual é o teu problema, mas se ninguém te escuta, coloca ele sentado do teu lado, ele vai te escutar. Eu senti de falar isso agora, mas eu quero perguntar uma coisa para a Nicole, porque a gente já está quase terminando, como é que você está hoje, Nicole? hoje eu estou bem, hoje eu estou livre, hoje eu estou feliz, eu me casei, e agora estamos tendo um bebezinho, estão esperando o bebê e estamos felizes, eu estou muito feliz, graças a Deus, depois de tudo que eu passei, eu consegui encontrar a felicidade, Deus me ajudou a encontrar essa felicidade, eu consegui encontrar esse amor nele e eu consigo viver algo novo agora, né? E eu queria também dizer para as pessoas que passam por, estão passando por essa depressão ou se acham que está passando, igual, eu demorei quase oito a nove anos na minha vida, tentando aprender algo que podia ser tão simples, tão mais fácil, e eu acho que tudo que eu passei hoje para poder trazer para as pessoas o testemunho da minha vida, para eles não sofrerem o tanto que eu sofri, o tanto tempo que eu sofri, que pode ter um caminho mais fácil, que é aprender que Deus é Pai, Deus cuida dos nossos problemas, Ele está ali para você, Ele está do seu lado, Ele está acompanhando tudo, e... Quem é você na igreja hoje, Nicole? Hoje eu participo da liderança do BTF, eu tenho um lighthouse, lidero um lighthouse com meu marido dentro da minha casa, e eu sirvo a igreja, eu sou parte do de ajudar a igreja, dos obreiros, né? É, dos obreiros e tudo mais, e é eu, hoje eu lidero pessoas, e através do meu testemunho também, eu já trouxe uma palavra para o BTF sobre meu testemunho, e muitas pessoas vêm até a mim, eu consigo ajudar também, quando eles se abrem para mim, e é isso, não se calem, se abrem com pessoas, com alguém, com uma liderança, ou se eu escuto alguém que já passou por isso, pede ajuda, ou um profissional, igual elas estão falando, aprendam isso mais cedo, do que ter que sofrer tanto, 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 para conseguir chegar numa felicidade, não é, a gente acha, às vezes a gente acha que ninguém está lá para a gente, mas tem muitas pessoas que nos amam, e a gente que coloca isso no nosso coração, barreira, né, para ninguém, a gente que se barra, coloca essa barreira, porque quando eu me abri, eu me senti tão amada, tantas pessoas que veio até mim, me ligando, querendo fazer jejum e oração comigo, te falando assim, se você estiver chorando, eu vou até a sua casa a qualquer hora, eu estou ali para você, então não se calem, não se calem, a tua família foi restaurada? Minha família foi também, depois que eu casei, eu tive um relacionamento melhor com meu pai, eu consegui trazer o perdão também, né, na minha casa, e meu casamento também, eu consegui, eu entrei em depressão dentro do meu casamento, e a gente agora tem uma vida maravilhosa entre esposo e esposa, e agora tudo está perfeito para falar a verdade. Glória a Deus. Graças a Deus. Bom, gente, aqui é isso aí, Nicole, curada para curar. Amém. Amada, é um algo tão abrangente, é tanta coisa para falar, e parece que fica pela metade, né, a gente ficou uma hora falando, e a gente, todo mundo aqui está agradecendo pelo teu testemunho, tá? E pelo testemunho que a Nicole passou, você acha que não tem jeito, mas o Senhor ainda vai te honrar. Não desista que o Senhor vai te honrar. Eu vejo a Nicole hoje, eu tenho orgulho dessa menina mulher que ela se tornou, e eu louvo a Deus por me presentear em ver a cura, em ver a restauração. Isso é uma recompensa que não tem como. Mas eu quero passar para vocês, às vezes você não é quem tem depressão, mas na sua casa alguém tem. Então, vai com carinho conversar com ela, pede para o Senhor te dar estratégia em não julgar, e nós vamos estar orando, nós vamos estar orando por todos os pedidos de oração que foram feitos aqui agora, que são bastantes. A Eliane, ela está lá na igreja, ela fica à disposição, ela é sempre, sempre bem aberta, ela é uma pessoa maravilhosa para você chegar e conversar com ela. Não se preocupe, que ela não fala nada para ninguém, ela é discreta, discreta, é algo que tem, é um dom e é algo profissional também. E não se fala para ninguém, pode ficar tranquila. E agora eu queria, deixo uma palavrinha, Eliane, para quem está assistindo, o nosso tempo já acabou. Olha, você não está sozinha. E tem um versículo muito lindo, o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos em esperança no poder do Espírito Santo. Queridos, a esperança, sabe, esse quadro depressivo, a Bíblia, ela diz, ela deixa claro que a depressão é um cássere, ela engessa a nossa vida, mas há uma esperança. Você não precisa passar isso sozinho. Mais uma vez, em nome do Senhor Jesus, busque ajuda, grite por socorro. Você que está nos assistindo, existe uma equipe, e eu vou falar mesmo, a igreja, vou puxar a sardinha para o nosso lado. Se você precisa de ajuda, tem ali pessoas, líderes preparados, tem pessoa para te dar. A gente não tem vergonha, né, pastora, de falar, olha, esse caso aqui, a gente não dá conta, não é para nós, mas a gente indica o profissional. Isso é muito lindo, eu amo a visão dessa igreja, por isso, entendeu? Ali ninguém é super herói, ninguém é super crente, nós estamos para te amar, sabe, para passar essa esperança que chama Deus, esse Deus de esperança, é Ele que está vivo em nós, foi Ele que tirou, foi Ele que ajudou a Nicole, e usou pessoas para isso. Então, mais uma vez, não se cale, não se cale, busque ajuda. Olha, vai ver, você vai precisar de terapia, você vai precisar de medicação, e muito mais ainda, fé. Eu creio nisso, então, lembre-se, existe um Deus de esperança. Amém, eu creio. Bom, amados, foi um prazer enorme estar aqui com todos vocês, eu, Maria Navarro, eu vou procurar com carinho o que você pediu para a gente falar aqui sobre mães agredidas, verbal, verbalmente, eu vou procurar, eu vou ver se eu consigo, mas eu quero agradecer a todos vocês, e vocês que estão nos assistindo, orem por essas pessoas que estão com problema de depressão, quer dizer que não é falta de fé, não é se prestar em pecado, tem vários fatores, então, quebre essa vergonha, quebre esse medo, procure ajuda, procure ajuda no Senhor, mas se preciso, procure ajuda também na medicina. Amém? Eu quero abençoar cada um de vocês, obrigado meninas, foi muito gostoso o bate-papo, eu estou gostando dessas lives, eu falei, e é isso aí, gente, é muito bom poder, poder falar com vocês e ser benço um pouquinho para quem nos assiste. Nicole, a Nicole deu uma palavra aqui para nós, é falando, buscar ajuda, você quer falar mais de um negocinho, Nicole? É, eu só queria reforçar, de falar, igual eu falei, eu vivi nove anos passando por isso, e é algo que vocês podem buscar hoje e conseguir essa cura da depressão, então, novamente, eu reforço, buscam ajuda, tem pessoas que a gente, a gente acha que não amam, a gente coloca isso na nossa cabeça, é pensamentos que atacam a nossa cabeça, falando que a gente, que pessoas não amam a gente, que a gente não tem ninguém, mas tem sim, quando eu me abri, eu tive muitas pessoas para me ajudar, então, se você está pensando nisso, que ninguém te ama, que ninguém está ali para você, tem pessoas ali para você sim, é só uma barreira, igual eu falei, que a gente coloca na nossa vida, então, procura ajuda, deixa Deus cuidar dos nossos problemas, ele está aqui para poder ajudar. Vai cair aqui a nossa live. Vai cair. É que a gente quer falar, mas eu quero deixar para todos vocês um abraço, que Deus abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor guarde todas essas mentes de jovens, adolescentes, mulheres, pais, e que nessa fase que nós estamos enfrentando, que é um terreno que tem ajudado para essa depressão, esse quadro depressivo. Senhor, venha com o teu poder, com a tua presença, porque a tua presença cura e liberta, Pai, em nome de Jesus. Boa noite para vocês, fiquem com Deus e um beijo, meninas. Tchau, tchau. 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 Tchau.